E vamos começar esse vídeo aqui com as que são as melhores pousadas de Beberibe, tá? A gente tá no curtindo a nossa viagem, eu vou colocar aqui duas pousadas aqui com pontuação delas aqui, todas pousadas com café da manhã, e a gente tá começando aqui com a pousada Muariquitã, o nome quase não tava a língua, pontuação 9.681 avaliações, o preço da diária R$187,00, mas os preços aí em Beberibe são muito bons, hein? Eu gostei do preço até agora. Vamos ver o que é que essa pousada oferece, né? Vamos ver se o preço condiz com a pousada. Primeiro a gente vê a distância da praia, né? Que é o principal atrativo, né? Essa caminha aqui, eu achei ela um pouquinho distante, inclusive, da praia, mas o preço vale a pena, né? A gente vê que as pousadas mais próximas, ó, R$286,00 a diária, R$250,00, já são um pouquinho mais caro, né? Então, abaixo de R$200,00, tá num bom preço. Mas o que que tem mais aí dessa pousada? Vamos ver. A pousada Muiráquitã, situada em Beberibe, a 600 metros da praia do Morro Branco. Ela diz que é 600 metros da praia. Hum, talvez o mapa engana, né? A pousada Muiráquitã oferece acomodações com jardim, estacionamento privativo, gratuito e terraço. Construída em 2016, a propriedade fica a 3,8 quilômetros da Igreja da Matriz. E a pousada também oferece Wi-Fi gratuito e serviço de transfer para o aeroporto, por custo adicional. Todos os quartos dispõem de mesa de trabalho, roupa de cama, varanda com vistas do jardim. Os quartos da pousada Muiráquitã apresentam vista da montanha e um banheiro privativo com chuveiro e produtos de banho gratuitos. As unidades dispõem de guarda-roupa. É o mínimo, né? Tem que ter guarda-roupinha, né? Você pode jogar dardos na acomodação. O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Aracati, a 72 quilômetros da pousada Muiráquitã. O Beberibe também não está tão distante também de Fortaleza. Então, a Fortaleza é o melhor aeroporto para chegar, o aeroporto Pinto Martins. 9.6, a pontuação total, comodidade 9.4, conforto 9.3, custo-beneficio 9.5, funcionário 9.8, limpeza 9.6, localização 9.2, Wi-Fi 9.2. Gente, eu acho que pela primeira vez, eu não lembro de outra pousada que... Todas as notas fossem acima de 9. Incrível! Essa pousada é excepcional mesmo. Nota de funcionário 9.8, a melhor nota. E a nota mais baixa é de Wi-Fi e de localização 9.2. É uma nota muito alta, uma nota muito boa. E vamos ver o que o povo fala, né? Nota 10, ótimo custo-benefício, retornarei. O que mais que tem aí? Nota 10, não ficamos para tomar café da manhã. Saímos muito cedo, na noite anterior. A Daniele nos deu algumas fatias de bolo, que estava muito bom. Ela é muito simpática e gentil. Quer dizer, a pessoa não conseguiu ficar a tempo de tomar café da manhã. Vou beber um bolinho, né? Ganhou nota 10, com certeza, sem dúvida. Nota 10, excepcional. Gostamos muito da recepção. A Daniele e o Giovanni nos receberam muito bem. Foram muito atenciosos. A pousada oferece um sítio com vários bichinhos. O bolo de caju da Daniele é uma delícia. É o segundo elogio no bolo, hein? Esse bolo deve ser bom, hein? Esse bolo deve ser bom, hein? Pousadeiros e pousadeiras. Você que administra, está de frente para a pousada, esse contato é sempre muito bom com a pessoa que está se hospedando lá. Nota 10, excepcional. A hospedagem, incrível. E nota 10 também, aqui, da localização da recepção. Dani e Giovanni, casal top do local, calmo, confortável e limpo. E vamos para as fotinhas, né? Vamos para as fotinhas. A gente já começa com a entrada da pousada. Volto um pouquinho aqui. Bem simpáticozinho, né? Até aí gostei, bem arrumadinho. O que tem mais aí? O que tem mais, meu filho? Ah, esse aí deve ser os quartinhos, né? É. Uma rede, né? Porque todo cearense tem que ter uma rede no quarto, né? Incrível, galera. Como eles gostam de rede. E eu gostei do quarto. É um colorido. O que eu falei uma vez. O local alegre tem que ter um quarto mais colorido. E esse verde aí, abacate aí, ficou legal. O piso também muito bem feito. As camas bem feitas também. Tudo muito bonitinho, galera. E detalhe, a pousada custa menos de 200 reais a diária. É o que eu falo. Se cobra barato, não é para entregar qualquer coisa. Entrega uma coisa bonitinha. Isso aí está entregando, ó. Tudo top. Top de linha. Mesmo para uma pousada de 200 reais. A gente não está pedindo resort. A gente está pedindo um cantinho aconchegante, né? E esse aí é o banheiro deles. Não tem blindex, mas tem uma divisão ali que é legal. Gostei. É simples, mas é o simples e eficaz, né? Cafézinho da manhã. Olha o bolo da Daniela, né? O pessoal está elogiando o bolo da Daniela aí, ó. É o básico, mas é o básico bem feito, galera. Bem caprichado. Não tem mistério. E essa é a pousada Muariquitã 9.6. A nota aqui do curtindo, porque eu sempre dou nota. É nota 10 para essa pousada. O valor da diária é 187 reais. Está com descontão aí. Você clicando no link logo aí embaixo na descrição. Não deixe de clicar. Não deixe de perder essa oferta, tá? E vamos para a próxima pousada. Eu gostei de todas as fotos, aliás, tá? E vamos para a próxima pousada, que é a pousada solar das fontes. Nota 9.7. Vamos ver o que é que essa pousada traz para a gente aí com essa nota 9.7. A foto eu já gostei de cara, né? 250 reais a diária. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. A localização dela. Eu achei também ela um pouco distante das praias também. Mas tem pousada mais barata e perto da praia. Não sei como é que eu acesso. Talvez aqui já comece a areia da praia. É. Talvez não seja tão distante esse mapa. Posso estar enganando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Ela é essa casinha, né? Azul, né? Já sabem, né? Aquela caminha. Sobre a pousada solar das fontes. A pousada oferece jardim, terraço e bar em Beberibe. A propriedade dispõe de vista para piscina e jardim. E fica a 3,6 km da igreja da matriz. A pousada oferece quartos e ar-condicionado. Estacionamento privativo gratuito. Wi-Fi gratuito. As unidades da pousada estão equipadas com TV Estela Plana. Algumas unidades dispõem de área para refeições ou varanda com área para refeições ou ar livre. O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Aracatia, 70 km. Ou Pinto Martins. Está aí uns 85 km aí de Beberibe. Sobre a pontuação. Essa aí também arrebentando a pontuação, hein? 9.7, comodidade 9.8, conforto 9.8, custo-benefício 9.4, funcionários 9.9, limpeza 9.8, localização 9.4, wi-fi 9.2. Nota mais baixa do wi-fi, nota mais alta de funcionários 9.8, seguido de conforto, comodidade e limpeza. Gente, top, top, top de linha essa pousada, galera. Eu gostei. Até agora estou gostando, aliás. Agora vamos aqui a pontuação, o que a galera está falando. Você viu uma nota 8, né? Mas a pessoa disse que é muito bom. Vamos ver mais. Nota 9, fabuloso. A próxima nota 10, tudo perfeito, lugar aconchegante. A próxima nota 10 também, magnífica, aconchegante, confiável e muito tranquilo. De tudo, atendeu todas as nossas expectativas. Ambiente agradável, aconchegante. Seu Newton, muito atencioso e de uma culinária magnífica. A sensação de estar em uma casa super confiável. Voltaremos mais vezes com certeza. Larissa, nota 10, excepcional. Pousada acolhedora, limpeza excelente. Os donos e funcionários são muito simpáticos. A localização da pousada é ótima. Café da manhã simples, mas bem servido. O que eu falo, não precisa ser um café da manhã com a fruta mais exótica no mundo. Se estiver o simples, bem servido, a galera vai gostar e vai dar nota 10. Com certeza. E aí o caso dessa pousada, né? Que a gente vai começar a ver as fotinhas aí. Já começa bem, né? Olha o espaço desse quarto, galera. É grande, hein? É grande. E gostei do ladrilhinho aí. Gostei, hein? Eu gostei muito, hein? Diferente, né? É enorme o quarto, galera. Enorme. Piscininha boa. A rede, né? Que não pode faltar. O espaço aí para as crianças brincarem, se divertirem. Aí uma foto que está errada, né, editor? Está errado isso aí. Conserta, por favor. Aí... Ah, só para mostrar aqui a foto que está errada, voltando aqui, é uma foto do banheiro, tá? Então, a gente dá para ver, dá para ter uma noção do banheiro aí, mais ou menos. Vá lá, meu filho. Vá lá para a foto do banheiro. Aí... É um banheiro bem simpático também. Tem um boxezinho. Gostei também. Bom. Vamos ver para o próximo aí. A mesinha para o café da manhã, provavelmente. E esse aí já é o café da manhã, já servido, já. Lembrando que essas fotos são do Booking, tá? Então, galera. Uma falha da pousada. A pousada não tinha foto do café da manhã. Essa foto do café da manhã foi um hóspede que colocou. Até que estava mostrando a mão do hóspede ali, tudo ali. E... O gostei do café da manhã. Então, essa falha no site do Booking, da pousada, no site do Booking, vai reduzir um pouquinho a nota, né? 9.7. A gente vai ter que reduzir um pouquinho nessa nota, né? Ah, solar das fontes. Sua nota vai cair para 9.5. Mas, é por conta exatamente da falta do café da manhã. Isso não seria 10 também. A diária é de 250 reais. A pousada realmente é muito boa. Só falhou nisso daí. Mas a foto que o hóspede mostrou, parece ser umas frutas fresquinhas ali. Uma coisa bem... Bem bom. E é isso, galera. São as duas melhores pousadas em pontuação de beberibe. Se você quer se hospedar, clica no link na descrição. Tem o link das duas aí. Ou de qualquer pousada. Qualquer coisa que você precisa para a sua viagem. Só me chamar no WhatsApp. 21990287161. E você vai ter o melhor preço para a sua viagem, tá? Os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Obrigado a todos. E venha com a gente curtindo a nossa viagem.